Oi, pessoal! Começando mais um Diário da Reforma, Diário da Obra, aqui pra vocês. Vou começar mostrando alguns dias picados que eu fui procurar gabinete de banheiro, torneiras, espelho e tudo mais. Vou mostrar aqui nesse vlog pra vocês. A parte elétrica e os lustros já está quase finalizada. Também vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês. Então já deixem muito, muito o seu like, se inscrevam pra não perder o restante desse Diário da Reforma e logo, logo vem o tour do apartamento completo pra vocês. Agora chega de enrolação e bora lá assistir! Mais um dia aqui, pessoal. Viemos em uma loja dar uma olhada nos gabinetes e eu não gostei de nenhum. Mas aqui tem... É, isso aqui eu gostei. Mas não gostei tanto assim, não. Olha só, a gente queria puxado pro branco e pro preto. Mas... Fazer o quê, né? Esse aqui tá bonito também. Eu não sei se essa madeira pode molhar. Olha só, pessoal. A torneira que eu quero, que linda! Só que eu vou comprar pela internet. Aqui tá bem... Ela tá bamba aqui, ó. Eu quero comprar uma ducha higiênica. Tá bom! Tchau, tchau! Olha só, tchau! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Aqui a torneira que eu quero, só que olha o preço. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Pessoal, depois de muitos dias pesquisando gabinete, pesquisando espelho e tudo mais, a gente decidiu não comprar e sim mandar fazer planejado. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vou mostrar tudo para vocês. E assim ficou pronto. Olha só as arameiras. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Mais alguns dias. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. linda demais. E essa bagunça. vem aqui, pessoal. E assim ficou pronto. colocando todos. todos os lustres. E ela é linda. E assim ficou pronto. maravilhoso. chuveiro. maravilhosos. muito confortável, né? e assim ficou pronto. para o branco. E assim ficou pronto. muito apaixonado. na luz. E assim ficou pronto. e assim ficou pronto. E assim ficou pronto. e essa roupa. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí ficou pronto. E assim ficou pronto. e aí ficou pronto. Colocamos ele na sala inteira Aqueles dois risquinhos no corredor nós ganhamos do pessoal do LED de brinde E eu achei que deu todo um charme Olha, gente, que coisa linda Tá lindo demais Aí, eu não sei se tá aparecendo pra vocês também Fizemos um cortineiro iluminado E esse lustre em cima do sofá Com a cor quente também, pra ficar bem confortável Tá um pouco estourado, mas, gente, é bem mais claro, viu? Não é esse amarelo que tá mostrando aí pra vocês, não E a nossa luz do LED tá bem apagadinha A gente vai tentar dar uma arrumada Mas olha só, no geral, como que ficou lindo Ai, gente, eu não vi a hora de ver tudo finalizado Ficou lindo demais, tô apaixonada Então foi esse o vídeo, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Me contem aqui nos comentários qual foi o seu lustre favorito Eu ainda não tenho um lustre favorito Acho que eu gostei de todos Mas aquelas arandelas no quarto deu um charme Porque como a gente não rebaixou Não pode pôr pendente, né? Mas quando eu olhei aquela parede vazia Eu falei, não Vou ter que colocar alguma coisa E aquelas arandelas foi todo charme Combinando com o lustre do quarto E no outro quarto, aquele trilho branco Que a gente vai fazer um closet ali Maravilhoso Gente, eu estou apaixonada por tudo Eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever e ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Um big beijo e até o próximo! Tchau! Tchau!